um novo pronto-socorro em Belém, no bairro do Benguí, para poder atender para poder atender esta região da nossa capital. Para se somar ao atendimento do pronto-socorro da 14, do pronto-socorro do Guamá, que nós possamos ter também um hospital pronto-socorro no Benguí para atender a esta região da nossa capital e da região metropolitana. Olha, é muito importante a instalação de um terceiro pronto-socorro para atendimento dos carros de urgência e emergência. Nós temos que investir na atenção à saúde da família. Temos que investir no tratamento hospitalar voltado a cirurgias eletivas quando necessárias, mas que podem ser marcadas para um dia qualquer, um mês qualquer. Acidentes de trânsito, colapso cardíaco, um parto de risco, essas coisas não podem esperar sem colocar em risco a vida das pessoas. Daí, um pronto-socorro é de fundamental importância. Esse aqui será o terceiro pronto-socorro para cuidar de casos graves, urgentes ou de emergência realmente. E muitas vezes serão salvas. Então, tudo isso me permite dizer parabéns à bancada paraense. Inclusive, eu era deputado que ajudou a colocar 50 milhões nessa obra. Parabéns ao governador que prometeu na campanha, procurou a bancada e agora está cumprindo e vai construir o hospital. Parabéns ao povo de Belém. Está conquistando uma verdadeira fábrica de preservação de vidas. Obrigada.